Música Luizão falhou, incrível! Bem, 60 minutos, 0-0 Contra o reservas do Benfica E agora o que aconteceu? Miguel Vitor Luzinado Já me falta a defesa e agora ganho uma lesão Polas Bom, se experimentar por uma atitude a defesa central E o Emerson? Já quem é realizado a Lisboa, se calhar ele deve saber Está aqui a inventar uma tática Se vira o Emerson Não Bom, vou armar aqui Tive que pôr Só a viola aqui no meio Mas esta está de caminho Não tenho mais nenhuma coisa para pôr Só os tremos e avançados Ah! Se entrar o Miguel Vitor Vai entrar... Bruno César Pronto, e volta cá para a frente o Sá Viola Pronto Olha, tem que ser Matites agora tem que ficar adaptado a defesa central Isto aqui está mesmo complicado E não é só agora que comecei Um jogo Está fraquinho Quase 80 minutos O quê? Não acredito 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 Vem para estar isto ainda O jogo vai terminar empatado pelos vistos, é o primeiro jogo que eu faço, não há problema. Duas divisões de log e por cima é importante na defesa, um empate sem sabor, empate com 0x25. Incrivel, completamente mais fracos, eu senti o Zara ao máximo alto nível. Bom, na comissão negava eu vou dizer que não tive por parte de resultado. Bom, vamos continuar. Está aqui um dos problemas, mas que se foi isto. Aqui está, sei que fica seis dias e duas semanas. Se calhar, umas é por a equipa B. Mas é por lá defesas. Sei lá, tem de comprar, mas vou por defesas. Também são jogos promessas. O André Almeida. Mais para a esquerda, o Borges Vartel. Também não o vendi, mas pronto. O A4S. Vamos ver mais para aqui. Ah, o Luís Martins. Por acaso, na realidade, nos banhóis, até não é mau. Pronto, eu espero que eu não vou para amanhã. Acho que eu não vou para amanhã. Acho que está bom. Próximo jogo é a minha bola com o Guimarães. E hoje ainda com o Schalke e com o City. Bom, estou aqui para estar muito bem treinado. Mas eu também vou ver aqui por seis a esquerda. Não estou a precisar. Ah, eu já renovei com o Ernesto e com o Maxi Pereira. Estão renovados. 15 milhões pelo Pocognoli. Só podem estar a gozar. Por cima só tenho 12 milhões. Isto é muito. Vou rejeitar. Também por um defesa esquerda. Não é só a defesa esquerda que eu também preciso. Preciso também. Se calhar de um defesa direito. Só o Maxi. Ok, deixa-me cá ver um Ansaldi. Ok. Vou fazer aqui uma resposta de 7 milhões e meio. Pronto, conciliou assim. Rejeitaram. Não, eu não meti muito em todos os defesa esquerdos. Forças. Já tomou uma resposta de 7 milhões e meio. E agora? Bom, agora vou ter que pesquisar mais outro. Pelos vistos. Deixa-me cá. É essa estratégia para não ser um... Todos os refidos com 6 milhões e meio. Na countenário... Você deve ter umaisição que... Já temos essas exasso, virem números das creativityas, você vai ter tocado. O que é isso?